Então, observe bem aí, desde abril não chove uma gota d'água e o cerrado aqui próximo à cidade de Água Boa, apresenta muita vegetação seca, mas também apresenta árvores que não perderam o seu verde e outras árvores que estão lindas, colocando folhagem nova, nova brotação, 147 dias sem chuva em Água Boa. É o período de maior estiagem que eu estou registrando em 18 anos que eu moro aqui.